Fala pessoal, que é o Bruno da Escola de Sites. Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um subdomínio para o seu site. Para isso você precisa ter um domínio, obviamente, e o que a gente recomenda para isso são os planos da HostGator. Se você ainda não tem, dá uma olhadinha no link que eu deixei na descrição, que eu explico passo a passo como você faz a contratação e a gente está com um link com 50% de desconto. Então aproveita. Mas vamos lá, vamos ver como é que a gente faz esse subdomínio. E tem como fazer ele diretamente pelo WordPress, mas eu prefiro criar ele a nível de servidor. Vocês vão ver que é bem facinho quando você utiliza um Cpanel. Eu vou utilizar o da HostGator, que é o que a gente contratou, mas vários outros servidores vão ter um Cpanel bem parecido. Lembrando só que a gente tem um link de 50% de desconto na contratação dos planos da HostGator. Então dá uma olhadinha na descrição se você ainda não tem o seu servidor. E para acessar esse Cpanel tem duas formas, eles te mandam um link no e-mail, ou então a que eu mais utilizo é entrar no link financeiro.hostgator.com.br e inclusive isso aqui já vai ser um subdomínio deles. A gente vai entrar aqui com o nosso login e senha. E aí simplesmente vir aqui na lateral e clicar em Cpanel. Não fique confuso com esse tanto de informação, simplesmente a gente vai pesquisar aqui por subdomínio, selecionar essa opção, e aí vai ser extremamente simples, basta a gente escrever o nome do subdomínio que a gente quer. Nesse caso, imagina que eu quisesse criar uma loja separada do meu domínio, poderia botar aqui loja, a gente vai escolher aqui o domínio principal que a gente quer. No caso, se você só tiver um domínio, só vai ter uma opção, mas se você tiver outros, aí você escolhe o que você for utilizar. E aqui ele mostra como que vai ficar. Você pode alterar a raiz do documento, mas eu não aconselho você a fazer isso aqui. Para finalizar, basta você clicar aqui em Criar. Prontinho, foi criado com sucesso. E olha só que interessante, se a gente voltar aqui no nosso painel, a gente pode vir aqui em Softaclus App Installer, clicar aqui em Instalar WordPress, e olha só que legal, agora a gente pode selecionar esse nosso subdomínio e instalar um WordPress totalmente novo nesse diretório aqui. E assim você consegue ter dois sites distintos no mesmo servidor. Só tome cuidado, não crie muitos subdomínios, porque isso vai pesar no seu servidor e pode acabar atrapalhando no desempenho dos seus sites. Mas se você quiser utilizar isso aqui para teste ou para algumas aplicações pontuais, fique à vontade, é uma boa recomendação aí para você. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, deixa o seu like e deixa um comentário aí embaixo agradecendo. Pode ser um valeu, Bruno, só para eu saber que você viu até essa parte. É isso aí, eu vejo você no próximo vídeo.